Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar temos hoje um notebook problemático porque é problemático porque ele molhou para poder tentar reparar quem nos enviou foi o João Pedro se eu não sei não consegui ler sua letra João Pedro já fala agora pelo CEP perdão mas eu quero saber qual o nome dessa cidade o CEP vou bater o CEP aqui o nome da cidade dele é tremedal tremedal Bahia beleza ele me enviou tá não cheguei a abrir ainda aqui o a embalagem que ele me enviou deixa eu ver se não tá saindo nenhuma informação dele quiser que tá saindo não só a minha informação informação não tem problema a dele é que não pode me enviou falou que embalou muito bem embalado muito bem embalado e pediu até desculpas que ele acha que vou ter dificuldade para tentar abrir aqui para ele se você não preocupar com isso qualquer coisa a gente passa a faca da nada vamos abrir aqui primeiro e já já eu explico exatamente o que foi que ele me falou a respeito tá e como que eu faço nesses casos notebook molhou tá geralmente eu nem pego e nem pego mas se o cliente quiser e estiver de acordo ó a gente pode fazer da seguinte forma que foi o que eu falei com ele aqui você quer a ponte é eu posso tentar fazer né o reparo dele porém não tem garantias tá que que é isso aqui é sangue que que é isso meu Deus do céu não tem garantia nenhuma zero tá como que funciona eu boto ele para funcionar aqui se ele ligar e funcionar pronto já entrego lá para ele e aí a gente vai contar com a sorte aí ele pode durar uma hora ele pode durar nem isso ou ele pode durar 10 anos também depende do que é o problema né gente o que acontece é o seguinte quando molha equipamentos que molham eu acho que eu tô falando muito perto do microfone tá saindo um áudio estourado aí ou pelo menos no mínimo alto para caramba vocês não tá aguentando mas equipamentos que molham isso é qualquer equipamento eletrônico tá a água ela penetra o local que você nem imagina cara você nem imagina você não consegue ver a olho no tá e ali a água depois de um tempo ela vai calcificar e aí vai fazer com que aquele componente queime aquele componente entra em curso aquele componente pare de funcionar tá e é por isso e não dá para dar garantia porque por mais que você só vamos jogar para trás aqui por mais é galera aqui é assim por mais que você é limpe passa um banho químico ou alguma coisa assim nunca jamais você pode dar uma garantia que o banho químico não resolveu tá tem pessoas que acham que só o banho químico até aprende isso aí em cursos e tudo mais mas falando bem a real mesmo e não tem como dar garantia não tem como dar garantia não não adianta tá ó esses plástico bolha essas coisas tá eu tô razão mas Rodrigo você tá rasgando o plástico bolha todo do cliente tudo mais sim mas é o seguinte pessoal eu já tem tá plástico bolha aqui eu compro aquelas aquelas bobinas grandes sabe e aí eu já coloca a nova alguns casos não tem necessidade quando tá fácil esse caso aqui ele passou muita fita tá é muito difícil de tirar aqui sem sem rasgar eu acho que deu e aqui estamos o ponto nosso garotinho e Deus quiser vai dar certo tá vamos só ler aqui primeiro qual que é o modelo eu sou bate em todo lado Rodrigo eu tinha todo lado ó até o nitro 5 a n 515 traço 5 2 e é isso vamos ver como que ele está para cá como que ele está próprio sintoma dele né vamos pegar aqui pegar a ponteira aqui do do EIC jogo rápido também esse dia eu tô andando meio apertado meio corrido precisando de resolver várias coisas e tudo isso eu tenho que tentar resolver da melhor forma possível claro mas o mais rápido possível também vou colocar aqui um ampere tá 19 volts e nem dizer não temos curto até oscilando vou subir aqui mais vou pressionar o botão e aí ele liga e desliga mas ele pode ligar e desligar talvez 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 é porque a minha fonte só tem cinco amperes e a fonte do cliente vamos ver usando a fonte do cliente deve ser uns quase 10 amperes aí para mim poder fazer ele funcionar usando a minha fonte eu preciso conectar a bateria dele mas eu vou voltar com a fonte do cliente e eu vou voltar com a fonte do cliente aqui para ver tá mas já vimos que ele tá ligando significa que tensões primárias estão presentes super aí ou está funcionando ó aqui diz o seguinte ok o lugar aqui Vamos ver se com a fonte do cliente É o mesmo sintoma Pluguei a fonte do cliente Pressionei o botão Ligou E desliga Mesma coisa, é idêntico, tá? Ele liga e desliga O que isso significa pra gente? Vou deixar a fonte dele aqui Eu não posso esquecer depois a fonte Outro dia eu estava embalando o notebook ali Quando eu olhei pra cá eu falei Pela madrugada a fonte do cliente Acabei tendo que desembalar O notebook inteiro ali Pra poder colocar a fonte lá pra dentro Acontece, né? O que que isso aqui me mostra, tá? O notebook está ligando Primárias, presente Secundárias ou terciárias Curto, alguma coisa Não está legal, alguma coisa está falhando Basicamente é isso Vamos abrir aqui rapidinho Vou dar uma olhada ali pra ver Porque eu tenho um compromisso Hoje Com hora marcada Trabalhando de Uber agora Mentira Mas é porque eu vou levar um Um tio meu ali na rodoviária Ele vai perder o ônibus, né? Aí depois tem que levar ele lá em Uberlândia Você vai perder o ônibus Aí estou enrolado Aí eu vou levar ele na rodoviária Daqui a pouquinho, gente Mas esse parafuso aqui me ajuda Ele vai perder o ônibus E aí Vamos lá. Vou deixar para cá para você ver. Parafuso aqui não sai. Caramba, que tanto de parafuso. Eu vou ler exatamente o que o cliente mandou, tá? Deixa eu ler aqui. O que eu falei que ia ler, eu acho que depois eu acabei não lendo. Ó, tem um notebook da Acer, Nitro 5 i7, oitava geração, placa GTX. Placa, deu problema, pois acabou molhando. Levei uma assistência, ele disse que a placa pode ter conserto. Mas ele não tem os equipamentos necessários para verificar onde está o defeito na placa. Daí ele me indicou você. Obrigado, amigo. Valeu. Ó, lá da cidade, lá, hein? Se você tem uma ideia, hein? Essa cidade eu nem conhecia. Tá? O cara me indicou. Provavelmente deve ser um dos meus inscritos aqui no canal. Se você é dessa cidade de Tremendal, Bahia. Tá? E foi você que indicou. Aí. Deixa aí nos comentários aí. Beleza? Eu quero agradecer demais aí pela indicação. Tá? Agradecer muito mesmo. Cara, mas não acaba esses parafusos, não? Por isso que eu acho muito importante você ter uma dessa aqui, ó. Tá? Tenha uma dessas parafusadeiras. Antes de eu ter a parafusadeira, eu estava dando um problema. Era dor nos dedos. Chegava no final do dia, de tanto parafusar e desparafusar, meus dedos ficavam doendo, as juntas aqui, ó. Problema de veeira também, né? Diz que junta tudo e joga fora. Mas aí meu tio agora veio com outra aí, que ele mudou essa versão aí, que ele ouviu de alguém. Junta tudo e guarda. Um negócio assim. Diz que se jogar fora aí já era, né? Ah, não sei. Alguma coisa assim que ele ouviu aí, em algum lugar. Bom, vamos lá então. Aí, beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Tudo beleza. Tá tudo 100%. Vamos só ver, antes de abrir ele, se ele tá com o mesmo sintoma, porque a gente tirou o HD, né? Pode ser algum periférico ligado a ele também. Pode nem ser placa. Pois é. Ó, vou pressionar o botão. E ele desligue. Viu na mesa? Pode ser BIOS também. Pode ser tanta coisa, né? Pois é. Vamos abrir aqui. Já temos 11 minutos de vídeo de desmontagem de notebook, né? Abrindo embalagem, abrindo, desmontando o notebook, mas reparo mesmo que é bonecas, nem análise. Poderia editar esses vídeos e deixar suas partes realmente, que realmente vale a pena pra mim assistir. Eu não posso perder meu tempo assistindo a essas coisas aí. E outra coisa também, que eu recebo muito comentário aí, é que o Rodrigo conversa demais. Ele fala demais e assuntos que nada a ver. Te dá uma dica aí, amigo. Os comentários assim. Dá uma dica aí, amigo. Eu vou conversar menos aí. Foco a mais um serviço. Meus patrões. Depois eu vou passar o meu Pix pra eles mandarem pra mim lá o pagamento, porque meus patrões estão em débito comigo já há muitos anos. Não recebo, não. Ó, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é inspeção visual. Não, primeira coisa que eu vou fazer antes da inspeção visual, eu vou desconectar todos os cabos, inclusive o da bateria. Eu vou manter a bateria por enquanto, senão vai resetar a BIOS. Então eu vou tirar aqui, vou tirar aqui. Ah, a BIOS tem pilha própria. Hum, a BIOS tem pilha própria. Então eu vou tirar assim a bateria. Desconectar a bateria. Beleza. Aqui também, esse cabo aqui. Esse cabo aqui da outra placa aqui, pilha. Desconecte tudo que você puder. A placa Wi-Fi eu vou deixar por enquanto. Tá? Eu tenho um M2 aqui também. Vou manter por enquanto. E o cabo flat da tela eu vou desconectar também. Assim que eu conseguir. Se tiver muito duro, você vem aqui e dá aquela forçadinha aqui, ó. No cantinho. Pronto. Pra não pegar nenhum componente ali. E vamos energizar de novo e vamos ver se ele permanece do mesmo jeito. Tá? Vamos ver se ele não liga e se mantém, né? Ligado. Ah, eu tirei o cabo. Ah, não, eu não tirei nada. Ué, eu não tirei o da... Eu não tirei o do teclado. Ah lá, deu certo. Já tá ligando. Já tá se mantendo ligado. Agora desligou. Tá resetando a BIOS. Vamos ver se ele vai ligar de novo sozinho. Ligou de novo. Vou subir meu consumo aqui. 1.05, 1.03. E vai se manter ligado. Desligou. Não manteve ligado. Eu não sei se ele tá em loop assim. Se é porque ele realmente está com algum defeito. Ou se é porque ele não tá encontrando um boot e tá desligando. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se ele tá dando tela. Vamos ver se ele tá dando tela. Vou conectar aqui. E aqui vamos nós novamente. Cara, mas olha pra você ver. Eu desconectei sim o cabo do teclado. Não? Ah, não desconectei não. Agora que eu puse a tela, ele sequer tá ligando. Tem ligação com a tela, então? Será que o problema tem ligação com a tela? É isso? Tentar mais uma vez. Vamos ficar só de olho aqui, tá? Vamos ver se ele vai ligar e desligar ou o que ele vai fazer. Aquela hora ele ligou e desligou mais vezes. Agora não. Pressiona o botão. Ele ligou aquela hora, desligou e não liga mais. Agora ligou. Só porque eu falei. E quando ele faz isso, vamos tentar entender aqui uma coisa. Quando ele faz isso, alguma coisa esquenta. Deixa eu colocar meu dedo aqui por baixo pra apertar o botão de ligar. E botar o dedo aqui na placa pra ver se alguma coisa esquenta, tá? Se a galera nem ligar ele não quer mais. É brincadeira isso? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos continuar nossa análise aqui do mesmo jeito. Eu vou tirar o teclado também. Vou desconectar o teclado. Eu não sei qual que é o pino aqui que liga e desliga do teclado. E vou tirar a bateria. Eu não gosto. Já falei isso em vários vídeos. Eu não gosto de trabalhar com a bateria aqui quando eu tenho que desconectar a cabo. Esse notebook só liga se a bateria estiver conectada. Vamos fazer mais uma vez aqui tentativa? Com a bateria conectada? Acho que não, né? Será? Vai que a gente já descobriu aí qual que é o cabo e a gente tá aqui vacilando, hein? Vai que ele só liga se a bateria dele estiver conectada. Pronto. E eu já tirei o cabo aqui? Não, o cabo ainda tá aqui do teclado. Vou prendê-lo aqui. Vai ligar de novo. Agora ele parou de ligar. Esse aqui também é mau contato. Não, não liga. Não tô entendendo. Bom, tudo bem. Vamos tirar aqui o teclado aqui. Vou desconectar o teclado. Tirar a bateria também. Talvez nem precisasse, né? Mas eu gosto de já ir desmontando tudo. Às vezes eu perco um pouquinho de tempo nisso aqui, nessa desmontagem. Porque às vezes eu já poderia passar direto pra olhar a placa. Mas por outro lado também, às vezes, isso aqui já basta pra você resolver um problema. Tá aí. Pira-se a moça, tá aqui. O teclado está aqui. Eu vou desconectar o teclado. E nós vamos tentar ligar ele de novo. Agora, como que nós vamos ligar ele de novo? Agora nós vamos fechar um curto aqui, ó. Um conector do teclado. Qual deles, Rodrigo? Qual deles, cara? Se você fechar um errado aí, você vai queimar a placa. Não faça isso. Eu já vi uma vez no vídeo um cara falando isso. Não podia. Você pode fechar o curto em qualquer um dos pinos. Qualquer um dos pinos aqui, ó. Só que, pela minha experiência, eu já sei... Deixa eu puxar pra cá. Pelo que eu já sei, é os pinos da lateral, tá? Sempre vai ser um dos pinos aqui, ó. Ou de cá, ou do outro lado. Mas a placa sequer está ligando, tá? Ah, eu posso fechar o curto em qualquer um, Rodrigo? Qualquer um, porque teclado trabalha com 3 volts e 0 volts, tá? Nível lógico alto, nível lógico baixo. Ah, essa tensão está entrando, porque agora ficou muito esquisito isso aqui. Vamos ver. Ó, vem aqui, passa aqui, que vem aqui e entra aqui. Zero. Tenho 19. Ok, o que que eu tenho aqui? Tenho 1 volts. 1 volts que alimenta, provavelmente... Ah, não, mas aqui está na bateria. Bateria, ok. De cá, eu tenho 0. 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 Por que agora ele parou de ligar? Vamos fazer só mais um teste aqui, antes da gente continuar desmontando e tirando o restante das coisas, tá? Eu vou fechar um curto aqui, ó, na bateria semós. Peraí, eu vou fazer o seguinte, peraí. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Vou fechar um curto aqui na bateria semós, ó. Ó. Tá vendo aí? Esse curto, quando você fecha, mesmo sem desplugar a bateria, tá? Você acabou de resetar a BIOS, tá bom? Beleza? Ligando novamente. Vendo se ele vai ligar sozinho. Não ligou sozinho. Tentando ver se eu vou conseguir ligar ele de novo aqui, ó. Vamos ver. Nada. Parece que agora não estarta mais a placa, por algum motivo. Não sei qual. Vou tirar a pila semós aqui, então, para garantir. Tá? E nós vamos também remover aqui, ó. O M2 aqui. Deixar aqui. E vou tirar também a placa Wi-Fi. As últimas coisas que ficaram faltando. Ah, o cabo flat ainda está conectado, né? Eu poderia ter tirado o cabo flat, né? Eu achei que pode ter alguma ligação. Tudo bem. Tirei aqui também. O cabo flat também eu já vou remover. Esse cabo flat está bem duro. O cabo flat. De boa. E agora nós vamos energizar novamente. E vamos ver se a gente consegue estartar essa placa. Agora há pouco estava estartando. Agora já não quer mais. Ok. Não estarta mais. Já era. Vamos ver se nós temos algum curto em alguma das placas aqui, tá? Agora há pouco estartou e agora não estarta mais. Vamos ver se nós temos algum curto aqui nas peles. Eu tinha que receber um pouquinho para trás. Ok. Força do hábito, tá? Eu gosto de trabalhar com a placa assim. Força do hábito. Muda alguma coisa? Muda nada. Mas eu gosto assim. Vamos lá. Ó. Uma resistência baixinha aqui. Aqui do lado. Tá de boa. Aqui. Uma resistência muito baixa. Aqui. Outra resistência bem baixinha também. Aqui. 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 Foi onde eu olhei, né? De cá. Tá de boa. Essas aqui, ó. Deve ser de 3 e 5 volts. Opa. Uma delas aqui tá bipando. Hum. E essa? Também bipando. As duas aqui estão bipando. Dando uma resistência baixa. Tá. Vamos olhar essa aqui agora. Nada. Essa daqui. Nada. E ficou faltando alguma? Não. Mas essas duas aqui bipar. Na verdade, né? Não é questão de bipar. É questão de tá baixo, ó. A resistência delas, ó. Uma tá marcando 26. Eu sei que tem um cabo preto bem na frente aí. E tá dando também reflexo. Mas uma tá dando 26 ohms. E a outra... A outra dando 37 ohms. 26 ohms. 37 ohms. Não acredito muito que deveria estar assim, não. De toda forma, eu vou tirar essa memória daqui. E eu acho que não vai fazer a menor diferença. Porque eu acho que elas não. Uma delas era da memória. Mas a outra continua com resistência baixa. Mas peraí, peraí. Uma delas era da memória? Sério isso? A memória tá queimada? A memória tá dando uma resistência baixa, ó. Eu desmontei tudo. Desmontei tudo. Para descobrir que a memória está dando uma resistência baixa. Faz sentido a placa ligar e desligar. Faz. E agora nós vamos ver aqui, ó. Se a placa ao menos liga. Ó. Deu uma osciladinha ali. Tá de novo. Oscilou, mas não ligou mais, ó. Não sei te dizer. Se não liga quando não tá com a pilha CMOS conectada. Se não liga quando não tá com a bateria conectada. Eu não sei te dizer ainda. Vamos ver agora. Ó. Não tá ligando. Mesma coisa. Vou conectar a bateria. Porque pode ter ligação, sim, com bateria. Talvez também com alguma outra coisa que eu não estou sabendo no momento. Tem que ter esse sensor aqui, por exemplo. Que é o sensor da tampa. De fechar, né? Abrir e fechar. Isso aqui é o cabo de LED. Aqui nós temos uma placa filha. Não acredito muito que a placa filha iria interferir nisso, não. Tá? Mas sei lá, né? Os caras colocam os sensores aí em lugares que a gente nem imagina. Ó. Vamos colocar aqui essa bateria aqui de volta. Tá? Quando der certo, tá? A gente tem todo o tempo do mundo aqui pra encaixar isso. Beleza. Agora a gente vai levantar e eu vou ter que segurar essa bateria aqui na mão. Pressionar o botão. E a placa ligou e desligou. O consumo que tá dando é o consumo da bateria, pelo jeito. Pressionar o botão de novo, ó. Nada aconteceu. Ok. Vou colocar uma memória aqui. Memória DDR4. Coloquei a memória. Como é que ficou isso aqui? Normal. Vamos centrar de novo. Tá sem a... Cabo frete da tela. Vou conectar o cabo frete da tela, que tem equipamentos que não ligam também. Eu falto o cabo frete e assim por diante. Vou pressionar o botão. E nada acontece. O que nós temos de tensões quando a placa está identizada, hein? Vamos ver. O que nós temos aqui? Zero. Aqui. Zero. De cá. Zero. Vamos ver se essa tensão aumenta entrando. Vamos ver se nós encontramos essa tensão no MOSFET de alta aqui, por exemplo. Vamos ver. Não. Eu tenho só 0,60 pontos. De cá zerado também. De cá. Zero também. E de cá. Aqui em cima. Zero também. Opa. Zero nada. Aqui tem 1 volts. Caindo. O que está acontecendo? Se esse aqui... É um PWM? Aqui deveria ser o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. Concordam? Sim ou não? Concordam ou não concordam? Mas aqui mostra para mim. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aqui é zero. E quanto está essa pilha CMOS? 2,96. Então aqui é o MOSFET de baixa. E aqui é o MOSFET de alta. O MOSFET de alta tem muito pouco. Um ponto ou alguma coisa. Então provavelmente que tem um curto nessa placa. Eu não tinha anotado. A gente vai anotar isso agora aqui. Logo na entrada... Aqui eu vou ter que abatirando essa placa. Tudo bem. Vamos só ver aqui se a gente consegue do lado de cá. Vou desenergizar. Colocar aqui. Eu poderia ter olhado no próprio aqui. Onde que ele estava medindo? Deixa eu ver se ele tem um curto aqui ou não. Não. Nós não temos curto. Mas alguma coisa está fazendo... Está retendo essa tensão de 19 volts. Não deixando ela entrar e ela passar. Aqui está bom. Quando eu energizo o que fica 19 volts. De cá é o GND. Isso está normal. Tá? Mas agora eu vou fazer uma coisa. A gente vai... Vim aqui. Naquele MOSFET de alta. Que deveria estar recebendo a tensão de 19 volts. E não está recebendo. Nós vamos injetar uma tensãozinha nele. Tá? Para isso eu vou tirar a minha memória. Porque eu não sei se tem algum problema ali, né? Evitar, né? Já tirei tudo que poderia. Estamos só com a placa agora. Vou colocar menos. Vou colocar aqui 3 volts por enquanto. Nós vamos injetar esses 3 volts aqui nessa... Nesse camaradinha aqui, ó. Deixa eu só ver se seria aqui. É, eu acho que é o mesmo, né? Mesma trilha. Está ruim para caramba aí. Aí. Agora ficou bonito. Só rapidinho. Só para mim ver uma coisa. De cá, realmente é GND. É. E de cá é o positivo. Isso. Justamente aqui também é o positivo. Nós não temos o MOSFET de alta. Nada mais. Eu vou injetar a tensão. Vamos ver como é que vai ficar o consumo. Opa. Consumo. 1A máximo, tá? Provavelmente pode ser que não tenha problema, tá? Pode ser que o problema esteja lá na entradinha. Pode ser que não tenha curto nem nada. Até porque não mostrou curto. Mas podemos ter também. Não temos. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é excelente. Para falar a verdade. Eu acho que eu já mais ou menos sei onde está o defeito. Vamos tirar essa placa. Essa placa está do outro lado do defeito, provavelmente. Bem no circuitozinho de entrada ali. Aonde ele não está deixando a tensão entrar. Por algum outro motivo. Pode ser o CI de charge. Tá? Que é o CI também que controla essa energia, né? Essa energia aí. Pode ser isso também. Ou pode ser qualquer outra coisa. A gente vai descobrindo. Agora eu não sei porque tem hora que ele liga. Tem hora que ele não liga. O que está acontecendo. Vamos tirar tudo aqui. E vamos tentar descobrir o que está acontecendo com essa placa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, ele vai poder usar essa placa aqui por mais uns 50 anos. Passar para o neto, bisneto, para o paraneto. E assim vai. Tentando soltar o negócio aqui, cara. Não solta. Lá. Aqui também já saiu. Altofalante aqui. Já saiu. Esse aqui. Ah, eu acho que não precisa tirar esse aqui não. Porque vai sair o cooler junto. Então vamos. Vamos, vamos e vamos, Rodrigo. Aqui, aqui, aqui. Aí aqui eu tenho um parafuso da placa. Parafuso que está segurando a placa. Nossa, que parafuso duro, rapaz. Parafuso que estão segurando a placa. Eles estão na cor prata. Também temos na cor preta. Mais algum. Tem mais um aqui no cantinho. E nos coolers. E nos coolers. Também estão segurando aí. Porque aqui não vai levantar. Vão levantar tudo com o cooler. Lembra quando eu comecei a trabalhar com notebook? Eu tinha medo de desmontar e depois não conseguir montar. Alguém tinha esse medo também? Então eu preocupava muito em olhar. Eu tirava fotos antes de desmontar para garantir, para saber como é que estava. Porque realmente ainda tem máquinas ainda que é muito complicado de você desmontar elas. Mas aqui como eu faço tudo gravado, tudo filmado, se eu tiver dúvida, eu vou lá e olho, né? Ao menos esse. Cara, tem uns parafusos aqui que não parece nem ser dele. Jesus amado. Olha isso. Não é minha pilha não, tá? Olha aí, ó. O parafuso que está duro mesmo. Caramba. Ó, aqui já saiu, já saiu, já saiu. Já saiu a pilha. Essa é a amostra presa aqui. Vamos desconectá-la. Aqui tem alguma coisa prendendo aqui que eu não sei o que é, o que está segurando. Mas tem algo aqui. Vamos ver aqui, vamos ver ali, vamos ver lá. Aqui. Com muita calma. Com muita calma. A gente vai tirando aqui. Muito bem. O teclado. O teclado, Rodrigo. O teclado fica. E é isso. E desmontamos o garoto. Estamos somente com a placa-mãe aqui agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que eu falei. Olha o nosso problema aí, galera. Oxidação. Olha isso. Vixe. Meu Deus. Deus meu. Deus meu. Oh my God. Alguém sabe outra língua aí? Alemão. Vamos pregar isso aqui. Limpando, limpando. Algum componente que deve estar danificado. Com certeza. Vamos ver. Atenção, pessoal. Ela não está chegando nos mosfets de alta. Talvez alguma hora ou outra oscila e chega. Então, a gente tem que descobrir qual é o componente aqui que está com defeito, tá? Não vai ser algum aqui nessa região, tá? A placa acho que nem tinha sido arrancada ainda. Tinha sido tirada ainda. Bateu um calorzinho aqui. Bem de leve por enquanto. Nada demais. Só para a gente ver o que está pegando. Vou pegar aqui o... Pronto. Vou pegar aqui o... A minha sonda. E por que eu gosto de pegar a sonda, tá? Eu gosto de pegar a sonda... Para me poder ir passando assim, ó. A gente vai fazer uma ressolda de todos esses aqui, tá? Todos esses componentes. A gente vai ressoldar eles. Que tem um capacitor, que tem um resistor. Alguma coisa pode ter alterado o seu valor. Por isso que está dando esse problema. Tá? Está aqui. A pele está bem feinha, né? Está feinha, coitada. Está feinha. Já viveu dias melhores. E aqui, ó. O que eu acho que é o problema. Tá? Esses aqui são os dois MOSFETs de entrada. Dessa placa. Vamos ver como é que eles estão. Não temos curto. Não temos curto. Não estava esperando ter curto mesmo, não. Na verdade, aqui eu não estou esperando ter curto em nenhum momento. Mas eu acho que ele está alterado. Eu acho que ele não está deixando passar. Só isso que eu acho. Vou ligar a placa. A gente vai medir as tensões, tá? Está passando. 19 volts. E vamos ver como é que está essa tensão aqui. Então, ela vem... Esse aqui é um capacitor quebrado? Ou não? É não. 19 volts. Entra 19 volts por aqui. Chega esses 19 volts passando por aqui. Passa por aqui. Vem aqui. Mas provavelmente não passa para o outro lado. Se passar... É porque está passando agora. Mas ela não passa. Olha lá. Nossa, Rodrigo. Como é que você sabia? Como você soube disso, cara? Pois é. Vamos ver como é que... O que está chegando ali, ó. No nosso gate. Pode nem ser um defeito aqui, tá? O gate também está zerado. O gate está zerado, Alveski. Subiu o consumo. O consumo agora já não é mais 1 ampere. Agora são 5 amperes. Nós não temos nada aqui. Segundo teste. Só para garantir. Nós realmente não temos curto, né? Temos. E esse capacitor aqui está muito feio. Eu chuto que é esse capacitor o problema. Mas a gente vai injetar uma tensãozinha aqui. Temos curto? Temos curto. Vamos injetar uma tensão. Esse curto vai estar por aqui mesmo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Vai estar por aqui, ó. Olha só. Vamos injetar essa tensão aqui. Vamos injetar essa tensão aqui. Saiu um fogo zero, zero. Não passa nada ali. Beleza. Vou tirar e vou bater o dedão. Eu não sei por quê. Eu estou achando que é esse. Posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas eu não sei. Deixa eu ver lá de cá assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, eu vou encostar aqui. Vai sair um foguinho. Saiu o foguinho. E agora a gente vai tocar ali, ó. O garoto. Mas eu não queimei. É, achei que era, hein. Jurava que era, mas não é, não. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Também não. Também não. O capacitor está feio, mas não é ele. Pelo menos não é ele que está esquentando, mas... A gente pode subir o consumo aqui também para ver, né? Às vezes não esquenta, né? Ó, aqui está tudo 100%. Aqui está 100%. O capacitor está 100%. Então, tá bom. Já que está tudo beleza, vamos aumentar esse consumo. Olha lá. Vamos aumentar ele para 2. Já que eles estão segurando e resistindo, nós vamos aumentando. E o capacitor... Está ok também. Vamos ver aqui, só para o desencargo, outra parte da placa, né? De repente eu estou achando que ali não é. Isso pode acontecer. Mas nada mais esquenta. Aumentando um pouquinho mais. Continuar observando aqui. Deixa eu ver se o... O MOSFET esquenta, porque às vezes o MOSFET retém o calor. Escapuliu aqui. Vou tentar de novo. Sai no fogo ali. E continua. E o capacitor? Eu não sei porque, eu acho que é ele. Deixa eu só ver se não está esquentando nada do outro lado aqui, rapidinho. Não. Subindo um pouquinho mais. Até o máximo. Ixi, Rodrigo, agora foi. Agora, bicho. Não tem erro, não. Agora foi que foi mesmo. Se estiver fervendo, vai queimar o dedinho. Mas nada. Caramba. É. Do lado de cada placa, nada esquenta. Eita. Eu não sei porque, eu não estou gostando desse capacitor. Vou arrancar ele, tá? Só para o desencarco. Eu estou achando ele meio feio. Eu estou achando que ele pode estar danificado. Está vendo? Os feios não têm vez. Vamos, filho. Jogo rápido. Eu vou só puxar ele para o lado, tá? Não vou tirar ele daqui, não. Vamos. 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 Vou deixar ele soldado abrir. Eu já vou conferir agora. Se é ou não é ele. Não é ele. Opa. Mas de cá saiu. De cá, acabou o curto. Espera. Tinha curto antes dali? Sim ou não? Será que eu estou confundindo? Será que esse... Será que esse aqui é só um mosfet de baixa? Não faz sentido. Espera. Agora. Eu fiquei na... Nossa. Agora eu fiquei na dúvida cruel aqui, bicho. Caramba. E ele é um mosfet de baixa. Sabe por quê? A entrada é aqui. Nossa. Que vacilo. Está me injetando tensão. Ele não ganha nada a ver, cara. Poxa vida. Mas é porque estava sujo. O capacitor me chamou. Chamou a minha atenção. O capacitor chamou a minha atenção. Eu vacilei. 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 Mesmo. Mas o capacitor chamou a minha atenção. Então, deve ser um desses caras aqui que está com DP. Mas aqui, ó. Estava uma região esquisita. A gente limpou ela. A região esquisita aqui. Eu vou voltar com o capacitor já já para ali. E vou bater ali uma... Bater ali uma... Fazer um reflow aqui na região, tá? Só que de toda forma... Então, quer dizer que... Não é aqui. A entrada é aqui. Rodrigo vacilou. Nossa. Que vacilo. Ah, senhora da badia. Agora muita gente vai vir em cima. Rodrigo do céu. Eu já sabia desde a hora que eu vi. É os comentários. Eu sabia, bicho. Poxa, eu estou falando daqui. Você não escuta daí. Ah, não. Não tem condição. Um cara aí... Aí ele fala assim. Um cara que se diz... Se diz professor. Alto lá. Nunca falei que eu sou professor. Nunca. Nunca. Pera aí. Nunca. Nunca falei que eu sou professor. Tá bom? Já fica a dica aí. Bom, independente disso, então... Vamos fazer aqui o mesmo teste que a gente fez ali na entrada. Vou energizar. Vou colocar 19. E agora a gente está no lugar certo, pelo menos. Nossa senhora. Nós temos 19 aqui. Temos 19 aqui. Nós temos 19 aqui. Temos agora 19 aqui também. Temos 19 aqui. Temos 19 aqui. O que eu acho que eu vacilei ali foi justamente na... Meu Deus do céu. Aqui, achando que aqui seria o MOSFET de entrada. Os dois MOSFETs de entrada. Não era. Mas, de toda forma, a gente limpou a região e fizemos a... Vamos fazer agora a ressolda aqui da região. Como que eu vou fazer a ressolda? Vou passar aqui um fluxo. Isso aqui é para garantir que vai durar, né, gente? Não é porque eu não dou garantias que eu não tento fazer um serviço bem feito, tá? Olha lá. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero... Ressoldar tudo que tiver aqui. Tá? A gente vai ressoldar tudo que tiver aqui. Eu podia ter colocado um bocal maior. Tá bom. Voltar o capacitor para o lugar. E aí a gente vai... A gente vai testar a placa. Ok? Poxa. Aqui estava aquela configuração perfeita, né? Tinha um resistor aqui, ó. Aham. Perfeito. Vamos bater no calor aqui em toda a região, ressoldando tudo de novo. Tudo. Tá? Quando você pegar, assim, um local que está desse jeito, após você limpar, ressolda. Tá? Ressolda tudo, ó. É só bater uma estação, ó. Tá? Bate a estação e vai ressoldar. Se ele tiver ponto de oxidação, vai, né, pelo menos vai durar mais tempo. Ele não vai já oxidar tão cedo. Bem que na hora que a gente viu o gate dele, eu falei, o gate está zerado. Que estranho. É isso aí, ó. Acabou que eu fiz uma ressolda completa da região aqui, ó. A gente fez a limpeza, fizemos a ressolda. Para dar uma esfriada. Agora vamos ver se a placa liga, tá? Tá? Mais alguma coisa? Será nessa placa? Além dessa bagunça que estava aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Vou voltando vocês para cá. Dá uma conferida aqui rapidinho. Ó, do lado de cá, não. E do outro lado. Nossa, mas tá limpinho, hein? Olha o quanto que ele tá limpo. Olha, olha isso. O que que é isso aí? Tá doido, bicho? Olha isso. O outro aqui também deve... Deve que tava uma barulheira esse... Vou ter que tirar aqui, ó. Provavelmente tava uma barulheira esse cooler. Olha isso. Aí, eu peguei bem na parte que tá quente. Beleza. Vou colocar aqui por enquanto. Mas se der certo, eu faço uma limpeza, tá? E agora a gente vai tentar ligar essa placa de novo. Eu vou só conectar aqui a... Só um cooler, será? Eu vou só conectar aqui a... Se bem que não conecta nada. Vou tentar ligar aqui, deixando um curto. E vamos ver. E vamos ver. Ó, um ampere. Energia Z, 19 volts. Subiu os amperes. Vamos fechar o curto aqui pra ver. Nada de cara. Ligou. Rodou o cooler e desligou. Vamos colocar a memória nele, sabe por quê? Ó, ligou de novo. E ele vai desligar, porque ele tá sem a memória. Mas agora ele tá se mantendo ligado. Que maravilha! Que maravilha! Cara, aqui eu vou te falar a verdade. Esse reparo... Eu vou desligar. Esse reparo aqui, pelo que eu vi ali, pela oxidação e tudo mais, é bom até depois dar uma conferida no resto aqui. Se depois eu posso fazer também com calma. Mas esse aqui vai durar. Esse aqui vai durar bastante. A região que molhou ali, ele deu sorte. Ele deu muita sorte. E aqui, ó, do lado de cá, ó, da carcaça, dá pra ver, ó. Tá vendo? O ponto de oxidação aqui, ó. Então, beleza. Ó, a ferramenta que o técnico precisaria lá era mais dar uma analisada, uma verificada, né? Onde... Eu vou só colocar aqui, só pra gente ver essa da imagem, tá? É dar uma verificada e depois ter, sim, a estação de ar quente, né? E sem a estação de ar quente, não daria certo dele fazer o reparo. Mas, cara, é... A ferramenta, ela é uma coisa que ela... A gente se beneficia muito, né? Se beneficia muito quando a gente tem as ferramentas corretas. É muito bom. Bom, aqui, ó, eu não vou fazer nada ali, pra falar a verdade. Eu vou colocar aqui só o teclado e a tela. Ah, a memória dela também queimou, né? A gente pode verificar isso também. E eu não tenho outra memória pra vender no momento. Estou sem memória nenhuma no momento aqui. Só a minha de teste. Vamos ver? Ah, não vai cair. Vou colocar aqui. Vamos testar. O que vocês acham? Vai dar certo ou não? Eu acho... Eu acho que vai. Vamos ver? Você já conhece o site da Disque Recuperar? Se você tem interesse em enviar seu equipamento pra reparo, recuperar os dados de seu pendrive, baixar os cursos da Disque Recuperar, ou encontrar outros cursos na área de manutenção, fazer downloads de pacotes de esquemas elétricos, bios, board views, entre outros, acesse agora www.disquerecuperar.com.br Ligando a fonte. Pressionando é o botão. Placa ligou. Desligou. Lembrando que ela está resetando a BIOS. Tá? Vai ser a PILA CEMOS. Vamos aguardar um pouquinho. Chegar um pouquinho pra trás aí. E aí? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Pode ser que ele desligue de novo, tá? Esperar um pouquinho. Agora ele vai ligar de novo sozinho. E agora vai dar imagem. Foi só duas ou três vezes. Agora que vai dar imagem. Aquela risada do munhá. Eu tinha uma pessoa que falava pra mim que eu tinha risada do munhá. Hahahaha. Hã? Que que é isso, hein? Maravilha. Deu certo. Deu. Deu certo sim. O que que eu vou fazer ainda? Eu não vou nem estar filmando. Mas eu vou ainda fazer uma limpeza naquele cooler. Vou verificar se preciso trocar a pasta térmica. Tá? Vou deixar ele em testes aqui. Ainda vou dar uma analisada na placa. Ver se tem algum outro ponto de oxidação. Acredito que não. E vou deixar ele em testes aqui. Mas eu vou informar o cliente que está ligando. Agora vai deixar em testes um pouquinho aqui. E pelo reparo que foi feito. Eu acho que ele não terá problemas tão breve. Mas ainda assim eu não dou garantia. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra que toda vez que sair um novo vídeo. Você seja notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Até mais. Muito bom, né? É muito bom. Bom dia. Tchau.